Oi gente, tudo bem? Então, hoje estou aqui para fazer um vídeo para quem quer começar e ter uma jornada mais saudável, para quem já está entrando nesse caminho, mas ainda fica meio assim, né? Então, eu vou dar algumas dicas para quem quer começar uma vida saudável, para quem quer ser mais fitness, para quem quer, sabe assim, mudar de vida também, entre aspas, porque para mim foi uma mudança de vida essa jornada que eu entrei querendo ser mais saudável, querendo longevidade, então, por isso estou aqui para dar essas dicas para vocês, porque são coisas que realmente me ajudaram, me ajudam até hoje, então, vamos começar. A primeira dica é você parar de se importar com o que os outros falam para você ou pensam, é você que tem que saber. Quando eu comecei a seguir uma dieta mais saudável, com mais salada, com menos carboidrato, com mais proteínas, mais frutas, mais iogurtes, cereais, essas coisas, muita gente falava para mim, Júlia, você já é magra, você não precisa disso. Eu nem era tão magra, eu era normal, assim, eu não era nem gordinha, nem magra demais, assim como eu continuo sendo até hoje. Mas muita gente falava, Júlia, por que você está fazendo dieta? Por que você está deixando de comer brigadeiro todo dia? Porque, sabe, todo mundo falava isso para mim, você não tem motivo para fazer isso, você não precisa emagrecer e tudo mais, mas eu realmente afastava tudo o que essas pessoas falavam para mim, às vezes ainda afasto, porque muita gente fala, porque a minha intenção não é necessariamente ser mais magra, ou ganhar muita massa muscular, ou sei lá, ser fisiculturista, ou qualquer coisa desse gênero, a minha intenção é ser uma pessoa mais saudável, é ter hábitos de vida mais saudável para eu me sentir melhor atualmente e também pensando na minha vida a longo prazo, pensando na minha velhice, porque, como todo mundo sabe, a expectativa de vida aumentou e você tem que pensar agora em como você quer chegar quando você estiver lá com seus 70, 80 anos. Então, eu já penso nisso agora e um dos motivos pelos quais eu quis fazer essa revolução na minha vida de alimentação, de atividade física, de tudo, é isso, é pensando em como eu vou estar quando eu ficar mais velha. Sem contar também, né, que, por exemplo, se você tem risco na sua família de câncer, de pressão alta, de AVC, de infarto, a atividade física e uma alimentação saudável, com certeza, vão influenciar muito, mas muito na prevenção dessas doenças que você já tem uma predisposição genética, mas que a predisposição genética é uma predisposição, ela não é uma indeterminante. Então, se você tiver hábitos saudáveis, com certeza você vai prevenir essas doenças, né, então isso é uma coisa que eu tenho muito forte na minha cabeça, que é uma coisa que talvez eu vou te motivar também, né. Então, agora vamos para a segunda dica. A segunda dica é para você que quiser, ah, eu não consigo comer saudável porque eu vou para a faculdade, porque eu como fora, porque etc. A minha dica é você organizar o que você vai comer, e organizar o que você vai comer não significa necessariamente cozinhar, e eu falo isso porque eu não gosto de cozinhar, eu não cozinho bem, assim, algumas coisas pontuais, quando eu estou com vontade de fazer uma comidinha e tudo mais, fica legal, mas realmente não é meu forte, não é algo que eu gosto de fazer todos os dias, mas o que eu faço? Então, Júlia, como você faz para organizar a sua alimentação? A primeira coisa é eu saber o que eu vou comer em cada hora, isso é muito importante, para você não desviar o seu foco da sua comida, do que você quer comer, né, então eu sempre tenho bem certinho o que eu vou comer em cada hora. Isso você pode fazer com uma nutricionista, que ela vai te dar um plano alimentar pronto, né, para você seguir. Mas muitas vezes eu acabo fazendo isso, eu tenho a minha Nutri, que me indicou várias coisas, que me ajudou muito nesse processo, mas, assim, atualmente eu acabo, eu mesma, escolhendo o que eu vou comer em cada horário, porque você conhece o seu corpo, você sabe o que você consegue comer, às vezes eu não consigo comer tanto de manhã, acabo comendo mais no almoço, mais à tarde, enfim. Então, eu planejo exatamente o que eu vou comer, então de manhã eu vou comer uma banana com iogurte, aí no meio da manhã eu vou comer uma fruta, eu vou almoçar a salada com isso, com isso, com isso, vou comer isso, um café da tarde e isso de janta. E tá pronto, tipo, você não precisa pensar, tipo, ficar aí pensando o que vai comer e procurando, não, já tá pronto, você já sabe. Quando você vai no mercado, você já tem a sua lista para comprar as coisas, então quando você chega em casa, já tá tudo o que você vai comer, já tem na sua casa, e você, por exemplo, barrinha de cereal, frutos, essas coisas, são coisas simples de se encontrar no mercado, você vai pegar aquela coisa e levar com você, porque já tá pronto, você já sabe o que você vai comer. Então, de manhã, quando você for sair de casa, coloca tudo dentro de uma lancheirinha, de uma bolsinha, da sua bolsa mesmo, e leve, bem simples, bem prático, é só um pouquinho de organização ali para você conseguir comer as coisas certinhas, do jeitinho que você quer. A terceira dica é encontrar uma atividade física que você goste. E uma coisa que envolve muito essa parte do gostar da atividade física, que é algo que eu percebi com o passar do tempo, é você se identificar com o instrutor, com o local em que você trabalha na atividade física, e com as pessoas que tem lá. Eu digo isso porque eu nunca fui uma pessoa de musculação e pilates, nunca fui, nunca foi as coisas que eu mais gostei, eu sempre gostei de exercícios mais dinâmicos, sabe? Que envolvessem muita movimentação corporal, que envolvessem música, contato com pessoas, mas eu encontrei um lugar que eu gosto muito de, que eu gosto das pessoas que estão lá, que eu gosto dos instrutores, que eu me sinto bem no ambiente, e eu acabei gostando muito de fazer musculação, gostando de fazer pilates. Então, encontrar algo que você goste de fazer, mas também um lugar que você se sinta acolhido, que você se sinta bem, que as pessoas, que você goste das pessoas, que você goste do instrutor, que você goste da maneira com que o instrutor passa o exercício para você, todas essas coisas são muito importantes, e envolve muita paciência para procurar um lugar certo, com a atividade física certa para você, e, às vezes, você também pode procurar a ajuda de um médico do esporte, para ele te ajudar também a encontrar aí a sua atividade física ideal, de repente, se você tem alguma doença, alguma dificuldade, alguma coisa assim, talvez um médico ou algum professor de educação física mais especializado, possa te ajudar muito nesse sentido, de encontrar o que você gosta de fazer, que vai fazer bem para você, e para aí, a partir disso, você consegue manter mais, se manter mais ativa, e mais presente ali com a atividade física toda semana. Então, a quarta dica envolve um pouco aí do que eu falei na terceira, mas é para você ter paciência e consistência. Isso é uma coisa também que eu sempre falo nos meus vídeos, as coisas não vão acontecer do dia para a noite, você não vai ter hábitos saudáveis do dia para a noite, vai ter dias que você vai querer comer besteira, e não tem problema uma vez ou outra, você só não precisa comer todos os dias, então, não tem consistência, pensar assim, Ah, ontem eu comi um chocolate, então hoje, dane-se, vou comer também. Não! Então, ontem eu comi um chocolate, então hoje eu vou tentar madeirar, vou comer mais frutas, vou tomar mais água, não sei. Tem de ter um equilíbrio aí, para você conseguir ter consistência, e principalmente para você ter paciência, para passar por todo esse processo, porque é um processo, é uma jornada, é uma coisa que você constrói dentro de você, no seu cérebro, para se reprogramar aí, para ser uma pessoa mais saudável, que tem melhores hábitos, e com certeza vai ter uma vida muito mais agradável, assim, eu percebi isso, que desde que eu comecei a comer melhor, que eu comecei a me exercitar mais, eu tive uma mudança muito grande de sensação, em relação às coisas, em relação ao meu dia a dia, em relação ao cansaço, em relação ao estresse, muita coisa melhorou, e é isso que eu tenho que passar para vocês aqui. A minha quinta dica, então, é uma coisa muito importante, são duas coisas, na verdade, a primeira coisa é tomar muita água, a maioria das pessoas que não gostam de tomar água, mas eu garanto que é só você começar a tomar, que, cara, sério, você vai sentir a diferença, você vai sentir a diferença na sua pele, no seu cabelo, nas suas unhas, em tudo, absolutamente no corpo inteiro, seu intestino vai funcionar melhor, tudo, 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 tudo. Então, a água é uma das coisas mais importantes, e não é tomar água, tipo, suco, ou água no suco, ou água no refrigerante, é água, água. Aí você decide se você prefere gelada, se você prefere dar temperatura ambiente, tem gente, inclusive, que no começo você pode colocar frutas dentro para ela ficar mais aromatizada, eu tomo, tipo, 3, 4 litros de água num dia sem nem perceber, quando eu quero tomar mais água, então eu tomo muito mais. Mas foi um hábito que eu fui adquirindo devagar, eu comecei carregando uma garrafinha de água, então tenha uma garrafinha de água sua, que você carrega, que você tem na sua bolsa, que não vaze, não molha a sua bolsa, para você querer carregar ela com você, e você sempre está tomando água, vai te ajudar demais nesses hábitos, em tornar a sua vida muito mais saudável, com certeza vai reduzir um pouco a sua fome também, porque às vezes a gente está pensando que está com fome, mas na verdade é sede, é água que a gente precisa, é água que o organismo quer, então isso também é algo a se pensar. E a segunda coisa inclusa nesta dica é tentar ter uma boa qualidade de sono, e por boa qualidade de sono, eu digo o quê? tempo adequado, sem interrupções, com o ambiente adequado, em horário adequado, então tudo isso. Essa é uma coisa bem difícil, principalmente para quem estuda, para quem trabalha, para quem tem filhos, mas talvez tentar pelo menos, que sejam uma, duas noites na semana, já com certeza vai fazer uma diferença muito grande no seu dia a dia, você tentar dormir melhor, tentar talvez dormir mais cedo, ou acordar mais cedo, sabe, ter um hábito um pouco mais constante de sono, com certeza ajuda muito também, a ser uma pessoa mais saudável, mais calma, menos estressada, com o corpo mais descansado. E a minha última dica é, para quem tem um objetivo, que queira cumprir realmente, para quem quer, sei lá, perder peso, quer ganhar massa muscular, então, que é o seguinte, escreve exatamente o que você quer, pega uma folha, ou um caderno, não sei, pega alguma coisa, pode ser até no seu celular, escreve o que você quer, qual é o seu objetivo, e, embaixo, coloca os passos que você tem que fazer, para alcançar esse objetivo. E daí, Julia, o que que eu vou fazer com isso? Você vai deixar guardado, e de vez em quando, quando você achar que você está se desviando, do seu objetivo, você vai lá, você vai ler o que você escreveu, você pode até fazer tipo, eu gosto dessas coisas, quando eu faço algo desse gênero, colocar embaixo assim, não desiste, Julia, vai a fé que vai dar certo, sabe, colocar mensagens de motivação para mim mesma, para eu ler mais para frente. Então, isso são coisas bem legais para se fazer, e você ter o seu objetivo escrito, torna ele mais real, mais palpável, aproxima ele de você, para você conseguir alcançar o que você quer. Bom, então, essas foram as minhas dicas, para quem aí está querendo ser mais fitness, ser mais saudável, melhorar aí a sua qualidade de vida, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, se você tem alguma outra dica, deixa aí nos comentários, se você gostou também, deixa aí nos comentários, se você não gostou também, deixa aí nos comentários, se você tem alguma sugestão, também pode escrever aí, tá? E não esquece de curtir o vídeo, e também se inscrever no canal, e me seguir nas redes sociais, que lá eu posto o tempo todo, sempre conversando com vocês, interagindo, tá bom? Então, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.